Então galera, pra encerrar esses comentários gerais sobre a prova, eu queria comentar mais uma questão da segunda fase da FUVEST, de geografia, e vamos sem mais delongas olhar a questão com mais cuidado. É uma questão que fala sobre fontes de energia, vamos lá? Então ele diz o seguinte, agosto de 2020 mostrou-se favorável à geração de energia eólica, então uma energia alternativa, tá pessoal? Interessante essa questão aqui, no território brasileiro, lembrando que vem crescendo gradativamente a utilização desse tipo de energia no Brasil, o que é muito interessante. Em uma mesma semana, o operador nacional do sistema elétrico registrou três recordes de geração média de energia e no dia 6 de agosto do ano passado, 2020, os sistemas chegaram a produzir 9.049 megawatts médio, não sei como é que se diz isso. Então uma quantidade significativa de energia, tá? Esse montante é suficiente para abastecer 94,4% da demanda elétrica de todos os estados da região nordeste, então já é significativo. Então quase a capacidade total da região nordeste, composto por nove estados, então já é bastante significativo. E aí a questão sobre energia eólica, sobre a produção da energia eólica, responda. Então o que a questão pede? Que você saiba sobre a disponibilidade, as condições de produção, geração e os impactos relacionados a esse tipo de fonte de energia. Então aqui o item A diz o seguinte, ó, cite, cite, é só para citar, qual é o elemento do clima, do clima, que dá origem à energia eólica. Então essa aqui, ela estava um pouco jaquidada, né, questão, né, pessoal? Por que que essa questão estava um pouco dada, pessoal? Porque, basicamente, para ter energia eólica, precisa ter o quê? Vento, tá? Então o elemento climático que dá origem à energia eólica é o vento produzido pelas diferenças de pressão atmosférica, tá, pessoal? Uma resposta mais completa seria assim, mas ele disse cite, tá? Então o vento, enquanto um fator criado pela diferença de pressão atmosférica, é o fator central de geração de energia eólica, tá? Então o candidato, você candidato, deveria responder mais ou menos dentro desse limite, tá? A B diz o seguinte, explique um aspecto ambiental positivo e negativo associado à produção de energia eólica. Então aqui ele está pedindo aspectos ambientais que têm a ver com a natureza, certo? Toma cuidado com isso. Então um aspecto ambiental positivo e um negativo associado à produção de energia eólica. Um aspecto ambiental positivo é que esse tipo de geração de energia, basicamente, ele é não poluente. Ele não gera poluentes atmosféricos. Então isso é um fator extremamente positivo, do ponto de vista ambiental. Ele é correto, tá? Mas se a gente for observar, do ponto de vista negativo, apesar de não haver poluição atmosférica como resíduo gerado pela produção de energia eólica, existe a produção, veja bem, pessoal, a produção de poluição sonora, ruídos. Então esse é um fator negativo do ponto de vista do ambiente, referente à energia eólica. Então a movimentação das hélices, elas geram um ruído bastante significativo, podendo afetar até o modo de vida de algumas aves, alguns animais como morcego, que dependem, basicamente, da ecolocalização. Então esse é um fator ambientalmente negativo. Positivo é que ele não é um poluente, não gera resíduos atmosféricos. Negativo é que ele gera resíduos sonoros, ruídos. E aí a C explica um impacto social positivo. E um impacto social negativo associado à produção de energia eólica. Então o impacto social positivo que a gente pode observar é que, de alguma maneira, isso é uma fonte de energia que pode ser relativamente barata. Então é uma fonte energética que é renovável e que ela pode ser relativamente barata, o custo da sua produção. Então esse é um impacto social positivo. Porém, qual que é o impacto social negativo? O impacto social negativo é que as usinas eólicas, elas têm que ter uma instalação estratégica. Então não dá para produzir energia eólica em qualquer espaço do território. Tem que ser num lugar onde há bastante fluxo ou convergência de ventos. Daí aquela bobagem, aquele meme, eu me lembrei disso, associado à ex-presidente Dilma, quando as pessoas ridiculabilizavam a ex-presidente falando sobre a estocagem de vento. Mas o que ela queria dizer é que não há como estocar ou como estocar energia associada à produção eólica, que as pessoas são maldosas. Então essa ideia de estocar vento, que ficou famoso como um meme negativo a ex-presidente Dilma, tem a ver com isso. Então não é qualquer lugar, não tem como você estocar, basicamente, a energia produzida pela fonte eólica. E também, essa geração de energia não consegue atingir um raio muito grande de territórios. Então é de se pensar que a distribuição também talvez não seja de baixo custo. Então o impacto negativo é a restrição territorial da instalação desse tipo de usina, que deve ser alocada em locais estratégicos de convergência de ventos. Então isso é um fator importante. E é isso aí, pessoal. Então eu espero que você tenha ido muito bem e que você tenha conseguido entrar na carreira desejada. Então até a próxima, um grande abraço para todos.